Música Tá bisgando e tá gravando, é nóis Bora lá, bando de doido Para, bitoca Te mexe lá, faz Toca, hoje tá Bom, vamos lá, vamos lá, então Tchau 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 Ai, cachorro Cachorro no meio da faixa estragou o curivão complicado o bagulho nada que movimento que saiu o bordo na 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.